Uma das coisas que eu tenho conversado muito, falei dessa dívida que nós temos com o setor rural, nós precisamos tomar uma decisão, e vai ter que ser agora, sobre o que faremos com a faixa de 450 MHz. Nós temos avaliações técnicas de que essa área, essa faixa, pode ajudar muito por ser baixa, por ter a possibilidade de fazer equipamentos simples e, portanto, mais baratos, nós teremos condição de usá-la para difundir a internet e mesmo telefonia na área rural. E eu queria dizer que isso está no PGMU. Como nós não temos ainda a definição do que vai ser feito, foi votado lá de forma a permitir que nós possamos tomar uma decisão eventual de atribuir ou recrutar às empresas concessionárias o uso dessa faixa com compromisso de atendimento de metas e cumprimento de objetivos, ou fazer uma licitação. Nós também percebemos, depois que começamos a discutir, que ela pode ter interesse, nós podemos ter setores aí, empresas interessadas em adquirir essa faixa para fazer, transformar nessas regiões. Eu queria até falar, o Dr. Claudio falou da necessidade de nós avançarmos na questão das faixas, lá de 2,5. Essa discussão que começa sobre a faixa de 700 MHz, eu quero dizer que o primeiro é evidente que essa segunda nós não temos posição nenhuma, até porque o governo não conversou, nós vamos conversando com a Anatel, pelo menos não conversei, não sei se dentro da Anatel isso já avançou, mas eu quero dizer que nós temos a intenção de discutir isso, nós achamos que é importante. No caso das outras, de 3,5, de 2,5, essa de 450, eu tenho defendido uma posição, conversei com o embaixador Sardenberg, e, tanto quanto possível, nós vamos influenciar na hora de regular e de fazer os editais para esses serviços, que nós tenhamos como prioridade o atendimento, a prestação de serviços. O Estado não vai se empenhar para fazer uma arrecadação recorde na venda do espectro, mas vai se empenhar muito mais em fazer exigências de qualidade, de modicidade do serviço, e acho que isso, quero colocar isso, porque acho que é importante, não sabemos, mas precisamos é enfrentar esse verdadeiro deserto que tem na nossa frente, em termos de atendimento. nós achamos que esse desafio é uma responsabilidade do governo e dos agentes econômicos, todos envolvidos, e que, de nossa parte, nós vamos buscar, atipular todas as ações e vamos fazer um debate sobre como resolver tudo isso. Eu acho que uma coisa que nós precisamos resolver, talvez seja promover a entrada de novas tecnologias, porque o mapa, e olhando outros mapas que já foram feitos, mostra o seguinte, tem áreas onde hoje, claramente, não há interesse. No modelo que está fixado, as empresas não se apresentam para prestar o serviço. Então, nós talvez tenhamos que discutir a possibilidade de colocar novos players, colocar novas tecnologias, ter forma de, esse caso do 450, eu acho que é claramente um caso onde nós precisamos discutir, podemos discutir a possibilidade de ter novos players. Aí as pessoas, às vezes, questionam, ah, mas não tem tanta atratividade, porque nós temos pouca gente no campo, talvez não seja viável. Bom, quem sabe, de repente, a gente faz uma vinculação, na hora de vender o espectro de 2,5, a gente venda, atrelado a ele, o 450. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer isso, estou dizendo que isso pode ser uma opção. O que nós precisamos é olhar para o país inteiro, não podemos fazer uma regulação que se conforme em ter poucos municípios, embora com um grande percentual populacional do país negras, e deixar o vazio, em termos de comunicação, em todas as outras regiões. Então, eu queria dizer que nós estamos com toda disposição de fazer diálogo, de trabalhar de forma coesa, de trabalhar em parceria, seja o Ministério, eu tenho notado a mesma coisa na Anatel, a gente sempre lida com cuidado, porque a Anatel tem que ter autonomia nas decisões. Então, eu até brinquei outro dia, no jornal, o pessoal falou, mas você ligou lá na Anatel? Eu falei, liguei, porque todo mundo pode ligar, uma empresa pode ligar na Anatel, discutiu um assunto, por que o ministro não pode? Não quer dizer que eu vou dizer para o conselheiro que tem que votar isso ou aquilo, mas para lá ou para cá, mas acho que votar tem que votar, tem que fazer os regulamentos, tem que andar rápido. Esse gráfico que foi mostrado, que ilustra que onde nós fizemos, onde nós fizemos, não, onde fizeram regulamentos, a coisa andou muito mais rápida e a possibilidade de nós fazermos, mostra que nós temos também uma dívida regulatória, nós temos que resolver isso. E estamos de acordo, porque o embaixador Sardenbeck, fizemos várias reuniões e ele tem defendido isso, já fez até uma lista de regulamentos que serão priorizados.